Você, inclusive, é tão minha amiga que se eu tiver um filho, não sei se vai rolar, tô com dificuldade de parceiro, mas você vai ser madrinha. Sério? Sério? Tá, tá, você tá falando isso de brincadeira, isso é seríssimo pra mim. Mas eu tô com dificuldade de encontrar um parceiro, então talvez seja a minha mãe de brincadeira nossa. Mas, não, mas assim, mas eu pretendo. Gente, vocês estão de joia, eu choro se me chamar pra ser madrinha, mas também se quiser chamar uma prima, eu vou entender. Não, não vou chamar porque você até tem a renda maior que a minha família, então acho que vai ser você mesmo. Eu tô focando na coisa da verba. Posso falar? Eu dou bons presentes. Mas, engraçado, ano retrasado... Eu te dei o quê? Você me deu um gato maravilhoso que eu tive que tirar um parente da minha casa pra poder... É um gato de madeira que tá assim, eu acordo e falo, Jesus, pô! Mas olha só, você, nesse ano, você não me deu presente. Vamos continuar nosso próximo bloco. Ingrid, você mantém, então, suas amizades antigas e você falou, inclusive, é... Eu sei que você tem muitos amigos como o Paulo Gustavo, como o Lolo, inclusive eu queria até saber, quem é que vem primeiro? Tem a Mônica Martelli, eu sei que eles são muito amigos, mas você também é muito minha amiga. Quem que vem primeiro o quê? Você, Paulo Gustavo, lá, 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 lá. Vamos colocar nele a torraca também? Porque tem um que vem aí debaixo de mim. Não, a Mônica Martelli é minha amiga há muitos anos e a Lolo também. O Paulo Gustavo veio depois. Então, cada um tem uma história... Eu e o Lolo tivemos uma história linda, né? Que típico. Não deixa de ser ciumenta. Uma história de 11 anos. A Mônica é uma amiga minha que, imagina, me pegou solteira, né, gente? Não que ela me pegue, é pessoa física, beijar na boca. Mas é uma amiga que viveu... Mas também que é Mona, hein, Gris? Não, não, não. Não, não, não. Eu e o Mônica temos 20 anos de uma amizade profunda. A Paula Gustavo é um amor que aconteceu depois e que também é meu amor profundo. E você é minha mais pequenininha, amiguinha, que eu tenho uma relação diferente que eu tenho com os outros. Minha relação com você, eu me sinto como se fosse uma irmã mais nova. Para, Ingrid. E que tem... A Ingrid é verdade. A Ingrid tem quase como uma filha. A minha amamenta. Muitas vezes. Mamento sempre. Eu tô assim, ó. E você mantém sempre contato com todo mundo e também com as suas irmãs. A Ingrid tem duas irmãs. Uma é Sigrid, outra é Astrid. Você não fica trisgrid por ter irmãs que têm nomes tão... Eu não vou te chamar de peculiares. É por quê, papai? Amor, eu oro a Deus por nascer a do meio, né? Porque se eu nasce o Sigrid, ninguém... Eu acho que eu não seria nem conhecida, porque eu não ia conhecer ela. Falar meu nome. Dá um AVC. Sigrid, irmã. Agora a pergunta lá em casa é, se eu tivesse um quarto... Se eu tivesse um quarto filho, faria como? Brigle. Ia dar uma Brigle, não é? Não é mesmo, Brigle? Agora, como é que surgiu a sua decisão de ser atriz? Você sempre soube que queria ser atriz? Chegou alguém e falou, meu amor, não há outra opção. Você precisa ir... Como é que você sempre soube? Eu sou vocacionada desde pequenininha. É muito louco pensar que uma criança, agora que eu tenho filha... Minha filha quer ser veterinária, médica, cantora, artista plástica. Ela quer sete coisas. Eu não queria ser sete coisas, só queria ser atriz. Eu acho que eu nasci pra isso. Eu também, desde criança. Eu já acho que... Eu acho que é... Eu acho que o pouquinho mais não funciona, é?